Chegou a hora de conferir o que foi destaque nas redes sociais e além de alguns eventos que nós temos também para divulgar para vocês. Esse primeiro registro é da Mayara e do Ednei, que são lá de Catanduvas, eles têm sítio e produzem, olha só, a gente tem o próximo post também, eles produzem suco de uva integral, além de embutidos lá no sítio deles. Muito obrigada pelo envio de vocês e a gente está doido para provar esses produtos maravilhosos aí. Outro curso que nós trazemos aqui para apresentar para vocês é o de Floricultura Básica, promovido pelo Sindicato Rural de Cascavel. As inscrições estão abertas, para quem quiser saber mais, pode entrar no Instagram do Sindicato Rural de Cascavel ou no site. O curso será realizado no dia 23 desse mês até o dia 25. E esse é um evento que vai acontecer no próximo domingo, dia 13, o Costelão Fogo de Chão na Colônia Esperança, aqui em Cascavel. Vai ter missa, torneio de futebol masculino, almoço contando aí com costelão, churrasco, quem que não gosta, né, professor Celso de um costelão? Delícia! Muito bem! Vai ter bingo também e até matinê dançante. Para mais informações, o telefone está aí na tela, 99928-9393 e 99822-0548. Esse é um registro que nós recebemos lá no nosso Instagram, na verdade, a Priscila, arroba dedapolaca, nos marcou lá no Instagram. E se você quiser marcar o Agrofag também, liga a gente no Instagram, é o arroba Agrofag, o Facebook também Agrofag e marca a gente lá, como a Priscila fez aí com esse belo registro. Olha só, o Arnaldo também marcou o Agrofag lá no Story no Instagram, identificando mercado e pesquisa, agronomia Fag em parceria com a empresa Omnia. Esse foi um registro que nós fizemos durante essa semana, nos últimos preparativos para o show rural, professora Ana Paula, coordenadora de agronomia, o Helmut, coordenador da Fazenda Escola, o Sonda, o Luiz e eu aí, conferindo todos os detalhes. Esse é um dos atrativos que nós teremos no nosso estande do Centro Fag, além de várias atividades que estarão sendo realizadas pelos cursos, nós teremos dois painéis digitais com muitas informações, alguns takes aqui do Agrofag, além de muitas promoções também. Professor, quem quiser nos visitar lá no show rural está convidado, não é mesmo? Serão bem-vindos. Isso aí.